Ai ai, finalmente. Eu, famoso que é, tô aqui na minha casa. Ai ai, da ulti... Ai ai, essa série agora é de por... de ir pro portal dos personagens, tá muito bom, hein. Ai ai. Hum? E só porque eu ia... Ai ai. Deixa eu chegar no computador. Ai ai. Olha a mesa que eu fiz aqui, ó. A mesa bem legal. Do zumbi, do zumbi, do zumbi, do zumbi jogando futebol. Tem uma bola aqui de futebol. Tá. Oi, Chloe. Uuuu. Eu sei, Chloe. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje, hein. Hum. Bom. Hum. Sei lá o que eu vou fazer. Ah. É, deixa eu abrir aqui a porta. Hã? Tem um portal ali. O que o portal tá fazendo ali? O portal... Tá fazendo bem ali. Meu Deus, tem um portal bem ali, mano. O que sei que o portal tá fazendo ali? O que o portal tá fazendo bem ali? Nossa, o que o portal tá fazendo bem ali? Meu Deus, tem um portal que o portal tá fazendo ali. Eu vou ver que portal é esse, porque eu não sei. Não sei que portal é esse, eu não sei. Logo... É aqui, ó. O portal... Esse portal é meio estranho. É branco e preto. Ah, sei lá. Dante, se eu vou entrar. Galera, se vocês quiserem mais episódios, porque esse aqui é o episódio 2 de portal. Se vocês quiserem mais episódios, já sabe, deixe seu like. Então, bora logo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, para sempre receber todas as aventuras. Então, bora logo. Vamos entrar nesse portal. Meu Deus. Onde que eu tô, mano? Mano, que lugar é esse? Peraí. Eu tô... Eu conheço esse lugar aí. É o lugar da pixaria do Five Nights at Freddy's. Agora, eu entrei no portal de terror. É. Eu entrei no portal de terror. Agora, eu vou ter que ser um guarda noturno, né? Já tem uma roupa de guarda noturno aqui pra mim. Beleza? Tem que ser um guarda noturno aqui, então. Deixa eu pegar a minha espada que eu trouxe, né? Pra que vocês animatrões aqui me atacarem. Então... Não, não, não vou ter a espada, não. Ou talvez eu fosse caso for preciso, mas tá. É, eu vou... Eu vou bem ali. Eu vou lá aqui, eu vou ver. O que tem aqui. Pois. Eu vou botar o portal. Beleza? Vou ver. Ah, cadê a minha espada? Ó, em casa, deixa eu cair. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Qual é a... Ok. Então, eu tenho aqui. Beleza. Caraca. Esse lugar é meio estranho. Deixa eu ver. Meu Deus. Não, isso aqui. Dá pra sentar aqui. Esse aqui é o que fica o chefe, né? O que que esse lugar é esse? Não sei lá que lugar é esse, mas tá. Eu tô com medo de ir aqui. Ali tá, ali tá. Tá ali a Chica e o Pony. Deixa eu ver se tá aqui o Freddy. O Freddy, tá ali o Freddy, o Freddy. Tá ali o Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy. O Freddy. Ali a Chica, mano. A Chica. Ainda bem que eles não se estivessem mexendo, né? Eu espero pelo menos. Mas se eles estivessem mexendo, eu vou ter que correr. Eu tenho que saber, eu vou... Eu vou lá pras câmeras de segurança. Vou deixar esse animal tranquilo bem aí. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Beleza. Tá. Eu pensava que esse salva aqui, mas tá. O que é que eu faço? O que é que eu... O que é que eu coloco aqui? Agora... Deixa eu ver se vai ter animatronics bem aqui. Só vou esperar, né? Tá, agora não tem nenhum animatronic aqui. Ah, o animatronic. Ah, ele tá aqui. Meu Deus. Tem um animatronic bem aqui. Ah. Sai aqui. Sai. Sai, sai, sai. Ai, ai, meu Deus. Ai, corre. Ele tá aqui. Ah, seu animatronic. Sai aqui. Vai embora, vai embora. Esse animatronic não vai embora. Ah, sai. Droga. Tenho animatronics aqui. Ai. E agora, quando eu vou correr dos... De um deles. Já sei, eu vou ter que correr. Eu preciso correr de um deles aqui. Tá, beleza. Não tem coisa aqui. Ai, ai, caraca, ai, cai. Toma, toma. Toma essa. Corre. Corre, corre, corre. Vem aqui só. Toma essa. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Acabei. Então, eu volto pro lugar. Beleza. Agora eu preciso, seu Fred. Toma, Fred. Toma. Toma, Fred. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Ok. Acabei. Agora eu tenho que correr daqui. Corre. Adeus. Adeus, animatronic. Vocês ficam aí? Eu não sei que eu tô pro portal. Eu tenho que eu tô pro portal. Corre. Vamos lá. Vou encontrar o portal e sair daqui, mano. Ai, galera. Vocês viram que eu fui pro portal pra ir no mundo. Do Five Nights at Freddy's. Então, agora eu vou embora aqui porque eu não quero ficar aqui agora. Eu vou embora desse mundo do FNAF. Agora eu vou embora.